Eu quero ver a mulherada dançando por ele assim, ó E volta a beber, volta a beber, se não for você Olha o negócio, ó Só você, do meu coração que me Te abriu de voar, mas não consigo te esquecer Aquele ar, só você que tem O seu lixo, só você que tem Volta a beber, volta a beber, se não for você Agora eu quero ouvir Como você, daquela cidade que tu tem Volta a beber, volta a beber, volta a beber Diz aí Como você, daquela cidade que tu tem Volta a beber, volta a beber, se não for você Não vai ser legal Quando é que é justo, o meu coração que me É 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 o meu coração que me Só você que É o meu coração que me É o meu coração que me Já me encontrei com mais, não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem O seu lixo, só você que tem Volta a beber, volta a beber, se não for você Eu quero ouvir Vamos a beber, volta a beber, se não for você Volta a beber, volta a beber, volta a beber E eu, vamos a beber, olha naquela cidade que tu tem Volta a beber, volta a beber, volta a beber E eu, vamos a beber, volta a beber, volta a beber E eu, vamos a beber, daquela cidade que tu tem Volta a beber, volta a beber, se não for você Não vai ser legal Tchau, tchau.